Vou fazer mais uma gravação para mostrar como são as coisas. Eu fiz um pouquinho de modelagem, bem por cima mesmo, mas testando como vão ficar as texturas e para arrumar a ergonomia nos controles. A novidade são os tirinhos, muito bem, agora o motor liga e desliga aqui na mão, no mancho, dá uma voltinha, a dirigibilidade, ficou bem melhor agora. Vou fazer as curvas, eu coloquei tanto a rotação e virando a mão ele gira no eixo Y também. E eu simplesmente desisti de fazer um manche fixo até para a jogabilidade ficar melhor, poder fazer toda essa movimentação livre e ficar vendo a posição do manche perfeito. Primeiro vamos tentar fazer aqui a dirigibilidade, antes que era quase impossível, agora já ficou bem melhor, olha só. E aproveitei e fiz um planetinha terra que eu acho que vai ser a moral do jogo. Estou ainda analisando se vai ser defender a terra ou atacar a terra. A ideia de defender um jogo tipo asteroide e fazer a defesa da terra me soou bem boa, mas também as vezes o cara fica bem bravo com as coisas que acontecem e dá vontade de destruir tudo. Eu achei legal que eu fiz no shader graphs essa visualização com dois mapas, um mapa de iluminação que tem a emissão, esses mapas são públicos na internet, fácil de achar. E a parte da terra iluminada onde não pega a luz e aqui mais para cima, aonde pega a luz e o sol. E faz o corte da iluminação, achei isso muito massa. É claro que está meio tosco né, é uma imagem de baixa resolução, também não dá para pesar muito, apesar de que estou usando uma 4096. Mas já dá para ter o feeling que é a terra né, um shaderzinho de atmosfera bem simples. Tá com um normal map, normal map não funciona muito bem com o óculos, olha fica sempre dando uma fricada. Mas já dá para ter uma ideia assim, passar uma emotion, ver um pouquinho mais de longe, ver como se comporta. Está ligado ainda o sistema solar, o sol está rotando ao redor da terra, essa é uma novidade. Então voltinha, estou curtindo o resultado até agora, nada de acabamento né, a modelagem é realmente assim, bem em low-poly, bem simples, mas eu acho que vai ser um projetinho que está ficando legal quando eu começar a detalhar, isso daqui vai funcionar bem. Por enquanto é isso, olha ali o Brasil à noite. Mais Argentina né. Então tá, essa é a atualização. Agora eu vou dormir e depois que eu não acordar, vou começar a colocar umas explosions, aqui já estou trabalhando nos VFX de explosions e acho o VFX bem legal. Então por enquanto é isso. Tchau.